Sombra-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua Palavra E enche-me até que em mim, se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Pra que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Reenche-me E usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me 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 Usa-me